Música Hoje nos unimos a você para rezarmos o quarto dia da novena à Nossa Senhora do Carmo. Unidos na fé, na esperança e no amor, elevemos o nosso coração a Deus pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora as tuas intenções. Maria, Virgem Imaculada, Rainha do Carmelo, lembrai-vos que vossos filhos carmelitas do Monte Carmelo, após o Pentecostes, abraçaram o Evangelho e o anunciaram por toda parte, ensinando também todos a vos conhecerem e amarem. E no Monte Carmelo, vos consagraram o primeiro templo do mundo em vossa honra. Dai-nos muitos missionários, que por toda parte vos façam conhecer para a dilatação do reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bendita e imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial, aqueles que se vestem do vosso amandíssimo hábito. Volvei sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza. Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito. Aumentai em minha fé a esperança e a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes que me façam agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assistime durante a vida. Consolai-me na morte pela vossa amável presença, a Santíssima Trindade. Como vosso Filho dedicado para vos louvar e bem dizer eternamente no paraíso. Amém. Ao final deste quarto dia de nossa novena, a Nossa Senhora do Carmo, permaneçamos sempre firmes em nossa fé. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.